O que é o Império Romano? A partir de 503 a.C. pela insatisfação popular e revolta de escravos da época O regime monárquico foi derrubado, retirando o rei da época, Tarquínio Que desejava diminuir o poder do Conselho E então foi formada a República Romana Sob liderança de Lúcio Bruto e do novo sistema do Senado Que seria orquestrada pelos senhores de Roma e antigos conselheiros O Senado seria constituído pelos flãs de Roma, principalmente dos senhores As famílias mais ricas e descendentes dos fundadores de Roma Que participariam das reuniões e seriam os únicos considerados então romanos Entre eles, o mais velho seria o senador principal Também seria ele que decidiria, junto a uma votação, quem seria o novo rei ou o imperador de Roma Outro fator importante para a expansão de Roma Foi a anexação dos povos estruscos Que viviam ali na Itália e eram até desenvolvidos Porém, por volta de 300 a.C. Os romanos teriam conquistado e absolvido seus territórios Já que os povos estrucos estavam desequilibrados Notando-se que não faziam parte de uma única nação A República Romana já se tornava uma das grandes potências do Mediterrâneo Porém, teria que enfrentar uma guerra de influência contra uma grande civilização Seria ele, o Império de Cártago Que se localizava na África, com sua capital na região da Tunísia O mesmo tinha territórios conquistados na Europa Como na região Ibérica e algumas ilhas do Mediterrâneo Até mesmo na Sicília, além de manter a grande influência no norte da África Esse império já estava em guerra com muitos outros reinos e impérios do Mediterrâneo Como a Grécia, alguns reinos itálicos e futuramente entraria em guerra com Roma A guerra entre essas duas potências se iniciariam por volta de 264 a.C. E durariam por muitos anos Ocorrendo diversas batalhas e conquistas importantes para a expansão de Roma Mas foi a partir de 146 a.C. quando o Cártago começou a colapsar O Império Romano então se viu em uma enorme vantagem E avançou contra seus territórios na região Ibérica em 149 a.C. Lideraram também embaracos econômicos e militares no Mediterrâneo Impedindo com que Cártago pudesse continuar em pé Com isso, Roma, em 146 a.C. consegue derrubar Cártago e por fim ao seu império Conquistando territórios na África e trazendo para ti territórios da Grécia E sem nenhum obstáculo, poderia continuar com sua expansão e influência Não só na Europa como no Mediterrâneo Com a derrota do Império de Cártago Roma poderia facilmente se expandir para outros territórios da Europa e do Mediterrâneo E com toda certeza, a Grécia foi a região mais importante para sua expansão Alguns territórios já estavam sob controle de Roma na Península Grega E outros eram aliados, como a Macedônia No final de 146 a.C. a Península Grega seria anexada pelos Romanos Que futuramente moldariam toda a estrutura de Roma Formando a cultura conhecida como Grigo-Romana Trazendo mudanças significativas para a arquitetura, mitologia e filosofia A Grécia também passaria por algumas revoltas anos mais tarde Para se tornar independentes, porém sem sucesso algum Em 65 a.C. Júlio César era um grande general romano e influente militar De uma família patrícia não muito poderosa em Roma César era um general muito bem reconhecido e de fato foi um dos melhores generais da história Ele formou uma aliança chamada de Triunvirato com os generais Marco Crasso e Pompeu Magno Importantes, ricos e influentes Com o intuito de controlar a república juntos César foi nomeado com os 60 a.C. e junto ao seu exército e aos generais Iniciou sua campanha contra os povos celtos e germânicos na região da Gália Conquistando e expandindo Roma até essas regiões Conseguindo inúmeras vitórias que fariam de Roma mais poderosa Não só isso, como também aumentaria o poder de Júlio César Após a morte de Crasso, em 53 a.C. Triunvirato foi dissolvido e Pompeu Tornou-se um rival de César e passou a apoiar o senado romano Convindo as conquistas romanas da Gália e outros teitórios Pompeu e Júlio César entraram em tensão Júlio César recusou o pedido de Pompeu para que dispensasse suas tropas e voltasse para a capital Ele manchou em Roma com seu exército, violando a lei e então Se iniciou a guerra civil romana César estaria com suas legiões na Itália Para então derrotar Pompeu, que não teria como se defender E então fugiu para a Grécia junto a alguns senadores em busca de refúgio Como então estaria sob controle de César em 49 a.C. Pompeu e César travaram a batalha de Farsalus Mesmo em desvantagem numérica, César conseguiu derrotar o exército de Pompeu Porém não conseguiria capturá-lo Mesmo assim, a batalha foi decisiva para o fim da guerra civil Logo após César foi nomeado ditador Em 48 a.C. Pompeu fugiu para o Egito E os senadores dele foram derrotados Ainda assim, César continuou perseguindo Pompeu Onde desembarcou no Egito E curiosamente foi presenteado pelas autoridades locais com a cabeça de Pompeu Decepcionado, César matou todos aqueles que haviam matado Pompeu César também decidiu ficar pelo Egito No qual iria presenciar a guerra civil do Egito e conhecer Cleópatra E a apoiar na guerra civil contra Ptolomeu, seu irmão Na última batalha do Nilo em 47 a.C. Onde ela foi colocada como governante do Egito pelo próprio César Os dois se tornariam amantes da linha em diante E ficariam em Alexandria por mais um ano No ano seguinte, César foi nomeado ditador novamente e nos anos seguintes César fez inúmeras mudanças de grande importância para Roma Como o novo calendário e mudanças efetivas nos cargos políticos Além de absorver muito dos poderes da república Em 44 a.C. César declarou-se ditador novamente Os senadores, temendo com que César retornasse com a monarquia Onde ele mesmo seria o rei, foi assassinado E ao contrário do que eles acreditavam A morte de César não impediu que Roma virasse uma monarquia Mas sim fez com que se tornasse O povo romano revoltou-se com a morte de Júlio César Os senadores tiveram que se esconder e fugir E então o senado foi destruído O filho adotivo, Otávio César Augusto Foi nomeado o primeiro imperador de Roma Pelo próprio Júlio César no testamento Com seu novo regime César traria o ápice da influência romana Não só na Europa, como no Mediterrâneo E aí Legenda por Sônia Ruberti